Olá, oitavo ano! Vamos nós aqui de novo. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que vocês estejam bem, tá? Qualquer dúvida sobre o conteúdo, já sabem, escrevam aí na plataforma que eu estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas, tá certo? Vamos lá? Vamos iniciar. Hoje nós vamos corrigir a página 55. Foi um listening que eu coloquei. Listening vocês já sabem, áudio que vocês ouvem e respondem. Vamos corrigir e eu vou deixar a atividade da página 56 e 57 do livro como homework. Só que vocês não vão responder no livro e nem no caderno. Vocês vão responder no Google Formulário. Formulário Google. Google Formulário não. No Formulário Google, que eu vou deixar aí disponível aqui na plataforma. Vocês vão clicar em cima, vão colocar nome completo, e-mail e vão realizar essa atividade digitando na própria plataforma. E essa atividade vai vir para mim. Vale nota, como todas as atividades, hoje nós vamos concluir o terceiro capítulo, ou seja, todo o livro, todo o terceiro capítulo do livro está respondido e corrigido. Quem não está fazendo, quem não está fazendo, dê um toque, olhe, respondam as atividades, coloquem as atividades em dias, vai começar a partir de hoje uma atividade nova no Google Formulário Google, que a atividade, vocês respondem na plataforma e vêm direto para mim para eu corrigir, certo? Então, dê um toque aí para essas pessoas que não estão fazendo, começarem a fazer, porque daqui a pouco a pandemia vai acabar e nós vamos cobrar todas as atividades. Vocês sabem que eu cobro e vocês sabem que as atividades valem ponto. E hoje mais ainda, né? Então, o terceiro capítulo já todo respondido e corrigido. Hoje estarei disponibilizando um formulário Google, que é a atividade da página 58 e 59, não, perdão, da página 56 e 57, que aí a gente fecha o terceiro capítulo agora, com essa atividade do formulário Google, ok? Então, vamos lá. Eu vou tocar o áudio, certo? A gente vai acompanhar a leitura e depois a gente corrige, tá certo? Antes, vamos às perguntas aqui, ó. Time to listening, hora de ouvir, hora de escutar. Então, vamos lá. Primeiras perguntas. What do you do yesterday? O que você fez ontem? Ó, o did aqui, ó, indicando o passado, tá certo? O verbo aqui é fazer, tá no infinitivo, tá na forma original dele, mas quando eu uso did antes do sujeito, eu tô indicando que é uma pergunta no passado. What did you do yesterday? O que você fez ontem? Talk to classmates. Fale para os seus colegas. Aí vocês, eu vou ler as frases só pra vocês relembrarem o conteúdo de Shures, que são atividades, as atividades que a gente realiza diariamente em casa, tá? Letra A. Did you make your bed? Vocês fizeram a cama de vocês? Arrumaram a cama? Arrumaram, meninas? Letra B. Meninos também, viu? Não é só menina, não. Letra B. Did you clean your bedroom? Vocês limparam o quarto de vocês? Ajudem, viu? Porque é barril, é muito barril fazer tudo em uma casa na quarentena. Então, ajudem pra que o ambiente fique mais limpo, o clima fique mais agradável, tá certo? Tudo suave pra todo mundo. Vamos lá? Letra C. Did you walk the dog? Você caminhou com seu cachorro? Lembre-se da máscara, viu? Letra D. Did you take out the trash? Vocês tiraram o lixo pra fora? Tiraram o lixo? E letra E. Did you walk the floor? Vocês aspiraram o chão? Ok? Vamos lá, então. Essas são as perguntas. Estamos chamando atenção pro Did no início da frase, que indica uma questão no passado, uma pergunta no passado, e o verbo permanece na forma original, certo? Porque o Did aqui é quem tá indicando o passado. Então, não tem a necessidade de acrescentar E.D. quando for uma pergunta, ok? Vamos lá? Vamos lá. Vou colocar agora na página da transcrição do áudio, certo? E vou tocar o áudio, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui, deixa eu dar um zoom pra vocês acompanharem melhor na tela, ok? Pronto, já dei o zoom na transcrição do áudio, agora eu vou tocar o áudio e a gente acompanha. Aqui, tá certo? Vamos lá. Track 12. A. Yesterday, eu cleaned my bedroom and washed the dishes, then I folded the clothes, but I didn't iron them. B. I had a busy day yesterday. First, I vacuumed the living room and decided furniture, then I mowed the lawn, and finally, I walked my dog. I got really tired after that. C. I did many chores yesterday. I mopped the floor, wiped the table, and washed the plants. Oh, and I also cooked lunch. Ok. Aqui são três adolescentes falando sobre o que eles fizeram ontem. Sobre as atividades que eles realizaram ontem. E aí, eu vou tocar mais uma vez, prestem atenção nas atividades que cada um fez, certo? Porque as perguntas vão ser sobre isso. Então, prestem atenção. O adolescente A, o que foi que fez? O adolescente B, o adolescente C. Prestem atenção. Vou tocar só mais uma vez. Track 12. A. Yesterday, I cleaned my bedroom and washed the dishes. Then, I folded the clothes, but I didn't iron them. B. I had a busy day yesterday. First, I packed in the living room and decided the furniture. Then, I mowed the lawn, and finally, I walked my dog. I got really tired after that. C. I did many chores yesterday. I mopped the floor, wiped the table, and washed the plants. Oh, and I also cooked lunch. Ok, vamos lá. Agora, eu vou voltar para a página da atividade. Mas, vindo aqui na letra A, vamos analisar. Olha, I cleaned my bedroom. Ela limpou o quarto. Washed the dishes, lavou os pratos. Folded the clothes. Ela dobrou as roupas. Mas, ó, I didn't iron them. O iron é passar ferro, certo? É o verbo de passar ferro. Ele não está com a ideia, por quê? Porque na negativa do passado, nós usamos, antes do verbo que nós queremos colocar no passado, nós usamos o didn't. Não, eu não passei ferro. Eu não passei as roupas, tá? Eu não passei elas. Então, observando, quando for a pergunta, o didi vai para o início da frase e o verbo fica ok. Fica normal, na forma original. E na negativa, que é uma frase negativa. I didn't iron them. Eu não passei elas. Eu não passei ferro nas roupas. Ela disse que dobrou, mas não passou. Certo? Mas, quando é afirmativa aqui, ó. Deixa eu destacar para vocês. Quando é uma frase afirmativa, no passado, o verbo regular acrescenta é de, tá vendo? E fica assim, ó. I folded the clothes. Eu dobrei as roupas. Aqui é uma negativa, tá vendo? O verbo fica na forma original. E o que indica o passado é o auxiliar didn't antes, ok? Ok, né? Então, tá. Letra A. Ela limpou o quarto, lavou os pratos, dobrou roupa, mas não passou ferro. Letra B. I had a best day yesterday. Eu tive um dia muito cheio ontem. First, primeiro. I have a comment there leave a room. Ele aspirou a sala. Já está. Leave a room, tá? Quase não vem. E tirou a poeira dos móveis, certo? E tirou a poeira dos móveis, que estava muito empoeirado. Then, depois, Maud Delau. Ele cortou a grama. And finally, e finalmente, I walked with my dog. Finalmente, ele foi caminhar com os cachorros. Ele ou ela, não preste atenção na avança. Vamos ver lá em cima. I got really tired after that. Ele realmente ficou muito cansado depois que fez todas essas coisas, ó. Tirou a poeira da sala de estar, porque os móveis estavam muito sujos de poeira. Cortou a grama, caminhou com o cachorro e depois ficou muito cansado. Ó, letra C. I did many chores yesterday. Eu fiz, tá vendo aqui, ó, passado. Eu fiz muitas tarefas ontem. I mopped the floor. I mopped the floor. Ela passou pano no chão. Weeped the table. Limpou a mesa. E o order of the plants. E agou as plantas, tá? E também, ó, cozinhou um lanche. Fez um lanche. Fez o almoço. Lanche não. Almoço. E também, coca de lanche. Cozinhou o almoço. Ok. Vamos lá pra página da atividade. Vamos lá. Deixa eu voltar. Vamos corrigir, então, tá? Deixa eu descer aqui. Pronto. A gente já sabe aqui quem é cada um. Letra A é Mary. Letra B, Felipe. E letra C, Kelly. Vamos lá? Então, quem foi que aspirou o chão? Felipe. Letra B. Quem caminhou com o cachorro? Felipe também. Letra B. Quem dobrou roupas? Lembra a letra A? Mary. Letra C. Quem foi que passou o pano no chão? C, Kelly. Quem lavou os pratos? Wash the dishes. Mary. Quem fez o almoço? A última, que foi Kelly também. Kelly. Quem lavou os pratos foi Mary. Letra A. Vio. Quem tirou a poeira dos móveis? Foi Felipe. E quem colocou água nas plantas? Water the plants? Foi Kelly. Que foi a última. E aqui, a terceira questão, tem as perguntas para vocês confirmarem se os personagens fizeram ou não as atividades. Vamos lá? Letra A. Terceira questão. Listen again to answer this question. Ouça novamente as respostas das questões. Como nós já ouvimos, já sabemos do que se trata, não vamos ouvir novamente, não. Yes, the day, ontem. Did Mary clean her bedroom? Mary limpou o quarto dela? Yes, she did. Não precisa colocar toda essa resposta aqui, não. Pode ser, yes, she did. Que é a resposta curta. Short answer, viu? Isso aqui só. Deixa eu destacar aqui para vocês. Não precisa colocar tudo, não. Só a resposta curta já está ok, tá certo? Porque vocês poderiam colocar uma coisa mais elaborada. Tipo, yes, Mary cleaned her bedroom yesterday. Sim, Maria limpou o quarto dela ontem. Pode ser a resposta curta, não tem problema nenhum não, certo? Vamos lá. Letra B. Did Mary iron the clothes? Maria limpou, passou a roupa? Não, ela falou que dobrou, mas não passou, não foi? Então, no, she didn't. Ó, negativa, tá vendo? Didn't. No, she didn't. Yes, did. Que é só a resposta curta, tá? Letra C. Did Felipe modelau? Felipe. Cortou a grama? Yes. He did. Ó, he porque é ele. She porque é ela, viu? Preste atenção. Letra D. Did Kelly wipe the table? Kelly. Ela limpou a mesa? Yes. She did. Ela colocou a mesa? Yes, she did, não é? Letra E. Did Kelly cook dinner? Foi o jantar que ela fez? Não, ela fez o quê? O que é que ela fez? Ela fez o almoço, lush. Então, no, she didn't. Ok, pessoal. Entenderam? Reforçando. Olha, observe aqui uma pergunta, ó. Olha, a interrogação. Ó, did. Para indicar que é uma pergunta e interrogação no final. E o verbo fica na forma normal. Nós só colocamos é de quando a frase é afirmativa. Ok? E negativa nós usamos o didn't. Tá certo? Qualquer dúvida, vai lá na... Vem aqui na plataforma e eu tiro. Ok, deixa eu explicar para vocês agora a atividade do formulário Google. Essa aqui é a página 56, certo? É a atividade da página 56 e 57 que vocês vão responder no formulário Google. Vejam, Dictionary Entry, que são as palavrinhas do dicionário verbetes, no caso que a gente chama aqui no português verbete. Vocês vão colocar as palavras e vão seguir esses passos aqui, ó. Aqui tem algumas perguntas que seria para a gente fazer na sala de aula, mas vocês podem marcar aí para vocês, certo? Porque, ó, tá vendo? O balãozinho aqui de fala é só para falar. Vocês podem fazer um X aí do lado. In your opinion, what type of dictionary is more useful? Vocês vão marcar qual dicionário mais útil vocês acham que serve. Qual mais útil, tá certo? De imagem, de línguas, com sinônimo. Vocês vão... Dicionário online. Vocês vão marcar aí. Não precisa escrever nada no formulário Google sobre isso, não. Porque esse aqui era comentário. É só para vocês entenderem que existem vários tipos de dicionário. Bilingue, que vem em duas línguas. Com imagens, com sinônimos, tá certo? E o online, que é maravilhoso. Vocês podem baixar um offline e ficar usando na sala de aula e não esquece mais dicionário em casa, ok? Segundo, vocês vão fazer um Dictionary Entry em ordem, tá certo? Segundo, vocês vão escolher... Eu quero cinco palavras, tá certo? Aqui tem algumas palavras, vejam. Choice the word you... Choice the word you... And your classmate. Aqui dá para fazer com colega, mas aí vocês vão fazer individual. Vocês vão escolher algumas dessas palavras aqui, tá vendo? Vocês vão escolher alguns desses exemplos. Pode ser dessas palavras aqui. Escolher um cinco. Cinco. E vocês vão fazer... Isso aqui, ó. Produce... Esqueça esse draft aqui, que draft é um esboço. Vocês já vão fazer direto. Produce the Dictionary Entry. Vocês vão escrever a palavra. Aqui, ó. Primeiro, write the entry. Escreva uma palavra que vocês escolheram. Cinco. Eu quero cinco. Write the class of speech. Vocês vão dizer qual é a classe dela. Se é verbo, se é pronome, se é verbo, se é substantivo. Entenderam? Dessas palavras aqui, ó. Escolham cinco palavras dessas aqui, certo? Não copiem um do outro, porque eu vou perceber, logicamente. Então, escolham cinco dessas palavras aqui. E formem um dicionário. Lógico que o dicionário é em ordem alfabética. Vocês vão escolher cinco. Vão colocar em ordem alfabética, certo? E vão escrever a classe dessa palavra que vocês escolheram. Vocês vão escrever a definição dessa palavra. Vão escrever um exemplo dessa palavra em uma frase. E não esqueça de escrever a definição e o exemplo usando suas próprias palavras, certo? Escrevam direitinho. E se você decidir fazer com imagem, vocês podem colocar a imagem também para ilustrar, ok? Então, é isso aqui, ó. Deixa eu destacar. Vocês vão fazer isso aqui. Vocês vão criar um dicionário, certo? Escolhendo cinco dessas palavras aqui. Coloquem a ordem alfabética. Diz a classe da palavra. Todo o passo a passo está aqui, tá? Todos os passos estão aqui, ó. Todos os steps, tá? Follow the steps below. Sigam os passos abaixo. Quem não tem o livro, dá pausa aqui e segue o passo a passo. Eu vou deixar um link e vocês vão responder essa atividade no formulário Google, ok? Assim que vocês forem respondendo, eu já vou recebendo. Lembrando, terminamos hoje o terceiro capítulo. Fechamos hoje com essa atividade. Então, quando eu voltar, o terceiro capítulo está todo respondido, todo corrigido. Vocês têm a obrigação de me entregar o livro todo respondido e todo corrigido, porque nós trabalhamos aqui, certo? Porque é até uma forma boa de vocês estudarem em silêncio, sem o barulho, sem os... As coisas que atrapalham em uma sala de aula, os entrevistos de sala de aula comum. Vocês têm a oportunidade de responder o caderno, o livro aí, de vocês. Todas as tarefas tranquilo, no silêncio, tá certo? Procurem o melhor lugar, o melhor horário aí na casa de vocês, porque eu sei que a gente não fica só, a gente tem família. Então, procurem o melhor horário aí pra estudar. Procurem aí o melhor horário de vocês, tá certo? Façam as atividades. Na próxima aula, já vamos iniciar o quarto capítulo. Provavelmente, agora é nesse mês de julho, né? Que tá pra voltar em agosto. Nesse mês de julho, a gente conclua o quarto capítulo, que é um pouco menor e mais simples do que esse terceiro. Ok? É isso por hoje. Bye, bye. See you later. Take care. Se cuidem, viu? Beijo no coração. Beijo no coração.